Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Tá no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima. Aqui pra gente falar sobre temas bacaninhas, né? Que você já sabe, que vão fazer, vão ajudar você fazendo alguma diferença no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por estar conosco aqui durante o Cabeça pra Cima e tantos de vocês também durante a programação da Rede Boas Novas. Uma delícia poder contar com a companhia de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada. Continue mandando a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário que tem nos ajudado tanto, incentivado tanto na certeza de que temos conseguido abençoar a sua vida. Você sabe, todos vocês sabem que nós não estamos nisso sozinhos. Pra poder estar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana com uma programação diferenciada, diferenciada, nós contamos com a ajuda de um exército de pessoas que tem a visão correta sobre aquilo que fazemos aqui na Boas Novas. Nossos queridos semeadores de Boas Novas que nos ajudam com oração e com um suporte financeiro, com aquilo que eles podem contribuir. Porque quem vai atuar com esse recurso é o Senhor Deus. E tanto nós sabemos disso, quanto você que contribui sabe disso. Mas nós queremos registrar o nosso agradecimento pela sua visão de semear no reino de Deus. A gente sabe que isso traz bênção e bênção abundante. De verdade, né? Porque a gente não está fazendo isso pra homens, a gente está fazendo pro Senhor. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. E graça e paz sobre a vida de cada um que nos acompanha nesse momento. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema bem interessante, bem atual também. Porque, na verdade, especialmente nesse tempo de economia mais conturbada no nosso país, na hora de pensar na realização profissional, muitas pessoas estão partindo pra uma carreira solo, estão partindo pra pensar no seu próprio negócio. As informações que a gente tem é que na hora de tomar essa decisão, um dos principais problemas é saber o que fazer, que negócio abrir, qual é o nicho de mercado mais propício pra essa questão. Mas não temos dúvida de que as ideias, elas estão chegando. Haja vista que no ano de 2015 foram abertas cerca de 2 milhões de novas empresas em todo o Brasil. Muita coisa, né? Um número significativo. E isso, apesar de toda a burocracia que a gente tem pra abertura de uma nova empresa aqui no nosso país. Mas, de verdade, o que chama a atenção nesse número é a quantidade de mulheres que estão decidindo empreender. Elas estão abrindo negócios também. E, olha, o que é bacana é que, inclusive, isso é uma tendência crescente. É por isso que, no Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer conversar com você sobre mulheres empreendedoras. Começamos com o nosso informativo. As mulheres representam hoje 43% dos empreendedores do país. Elas contabilizam mais de 5 milhões e 600 mil, ou seja, 8% da população feminina do Brasil. Com idade média de 44 anos, possuem renda mensal média de 6.536 reais. E estão concentradas na região sudeste, com 55% do total, seguida pelas regiões sul, com 19% e nordeste, com 16,35%. A grande maioria das empreendedoras, ou 73% no total, são sócias de micro ou pequenos empreendimentos. Número que sobe para 98%, quando contabilizados, 1 milhão e 300 mil microempreendedoras individuais. Apenas 89.230 mulheres, ou 1,7% delas, são sócias ou donas de médias empresas. E 9.538 possuem essa função em empresas de grande porte, correspondendo a 0,2% do total. A pesquisa foi elaborada pelo Mosaic Brasil, com dados da Serasa e fontes públicas, como o IBGE e análises de institutos de pesquisa. Viu só? Números super interessantes, não é mesmo? O mercado aí que vem se modificando. E assim, imaginar participação de mulheres em grandes ou médias empresas, nem surpreende tanto, porque a gente sabe as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam no mercado de trabalho, na comparação com o trabalho dos homens, etc. Coisas que vêm mudando, mas elas ainda são uma realidade. Mas hoje nós queremos entender melhor o que está acontecendo com essas mulheres, suas decisões de empreender e quais os caminhos adequados para isso. Erros e acertos, porque a gente também aprende com erros, você sabe disso, não é mesmo? Gente, para nos ajudar na reflexão de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Henri Michel Bizzi. Ele é consultor financeiro do mercado, está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Vai ser um prazer conversar com você sobre mulheres empreendedoras. Acho muito interessante o assunto. É isso aí, né? E finanças, que é sempre aí um aspecto complicado, né? Exatamente. Às vezes pedra de tropeço no caminho, não é mesmo? Exatamente. Tem que se preocupar bastante com as finanças, porque é o diferencial entre o sucesso e o insucesso. Mas eu acho que é só a questão de tomar certos cuidados que a gente vai discutir aqui. Bacana. Espero que você dê dicas aí para as nossas telespectadoras, tá bom? Também conosco a Cristina Goldsmith, Cristina é coach e também professora da Fundação Getúlio Vargas. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Celeste. Super programa, falar sobre mulheres empreendedoras. Vamos ter muito assunto para falar hoje. Bacana, bacana. E você, que sendo coach, certamente ajuda muitas mulheres aí nesse caminho, né? Caminho de sucesso para as empreendedoras. E muitos empreendedores, mulheres e homens, a vencerem os obstáculos do caminho, manterem o equilíbrio emocional necessário, fazerem o plano que é tão necessário e importante para poder enfrentar tudo que, todo o porvir de empreender e depois conseguir manter e fazer crescer o negócio. Bacana, bacana. Vamos já já conversar mais sobre isso, né? É, porque a gente ainda percebe que no Brasil, quero até ouvir de vocês um pouco mais dessa história, porque brasileiro tem uma fama de não gostar de fazer planos, não gostar de fazer planejamento. Achar que planejamento é burocracia, né? E que é perda de tempo. Talvez, né? Aliás, certamente um olhar errado para essa questão. Mas, daqui a pouquinho eu quero ouvir vocês, porque eu quero ainda apresentar para vocês de casa, a Cris Goulart. Cris, ela é diretora do Altas Ideias, está aqui com a gente hoje. E é o nosso personagem de Mulheres Empreendedoras. Obrigadíssima por estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade e espero poder contribuir de alguma maneira com a minha experiência, né? Perfeito. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Isso aí. Eu sempre acho que a gente falar com alguém que vive a situação, né? Portanto, ouvir a sua experiência é muito legal, porque a teoria, ela é importante, ela nos ajuda, mas também tem aquele estado popular, né? A teoria na prática é outra. Então, como é que a gente transforma boas ideias, como é que a gente consegue pegar tudo isso e colocar na prática e ter sucesso, né? Ter sucesso, afinal de contas, é o que todo mundo busca. Gente, vocês concordam que essa questão de escolher o negócio é o mais difícil na hora H, na hora... Alguém decide empreender, até se o processo é esse, né? Alguém decide empreender, aí diz o que eu vou fazer. Ou, se a coisa começa de caramba, que tem uma oportunidade, eu vou empreender. Como é que é? Como é que é essa história? Eu acho que escolher é o mais fácil. Mas conseguir manter o projeto até o fim, porque, como foi dito, a gente tem uma questão... O governo não ajuda muito, não tem muito incentivo, a gente tem uma carga tributária muito grande. Para a gente conseguir tocar o negócio, você precisa ter fluxo de caixa, E é muito difícil você começar um negócio, ter fluxo de caixa, ter cliente, saber fazer a gestão financeira, cuidar de pessoas. Então, abrir, eu acho que ainda é... Ter uma boa ideia, eu acho que ainda é a coisa mais simples. De fato, a escolha é sempre o primeiro passo e o passo mais óbvio, porque, normalmente, ela está ligada a um talento que você tem, alguma coisa que você sabe fazer bem, ou alguma oportunidade que passou na sua frente e que ninguém aproveitou. Muitas vezes, você está num ambiente que tem uma demanda, tem uma carência por algum serviço, por algum produto, você percebe aquilo e agarra oportunidade. Ou você tem um talento, como muitas pessoas têm na gastronomia, muitas pessoas têm o talento de prestar outro tipo de serviço ligado à beleza, à moda. Aproveitam esse talento e começam o seu próprio negócio. E, corroborando com a experiência da Cris, que ela está falando isso do alto de uma experiência, difícil é manter, porque os obstáculos vão surgir. E aí, a gente vai fazer esse link com o planejamento que você acabou de levantar, Celeste. A vantagem da gente se planejar anteriormente está em se fortalecer para enfrentar os obstáculos. Muitos obstáculos já são conhecidos de experiências anteriores. Então, quando você para e monta o seu plano de negócio ao tomar a decisão para empreender, você tem condição de antever, de se precaver para aqueles obstáculos que já são conhecidos pelas experiências que as outras pessoas já tiveram. Então, você cria o plano B, a resposta. Se eu tiver dificuldade com tal coisa, eu posso lançar mão de soluções A, B, C ou D. E assim o seu percurso fica menos conturbado. Ele não vai ser um percurso tranquilinho, mar de rosas, a tendência não é essa. A externalidade apresenta obstáculos de todas as ordens. Mas a tendência é que você esteja mais preparado, mais fortalecido para vencer esses obstáculos. Porque, na verdade, um planejamento, um plano de negócios, ele não é para te escravizar a ele. É única e exclusivamente para isso, para te dar o rumo, para orientar, para te organizar e facilitar esse caminho. Isso, para te oferecer visibilidade. Eu, como empreendedora, a gente tem, ainda mais o pequeno empreendedor, ele tem o hábito de querer fazer tudo. Então, você vai se perdendo no meio do caminho. Então, se você tem business plan, que é aquilo que vai te nortear, e aí você vê, opa, já fugi da rota, deixa eu voltar. Porque eu estou nessa fase aqui e preciso tomar as atitudes para essa fase dar andamento ao meu projeto. Então, eu acho importante. Eu gosto de dizer que são três coisas muito importantes. Planejamento, organização e controle. Então, o planejamento vai justamente te dar esse norte. Você vai analisar quais são os riscos do seu negócio, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Então, isso é uma maneira de você conhecer o seu mercado e se conhecer dentro deste mercado. O planejamento financeiro é o planejamento de estrutura de custos. Você tem que conhecer seus custos fixos, seus custos variáveis. Você tem que conhecer qual é a tributação. Você tem que saber quais são os limites legais da sua operação, o que você precisa fazer para se legalizar. Agora, mas o importante da organização é que se você não acompanhar, se você não fizer as coisas de uma maneira organizada, corre o risco de se perder. E aí, a gente chega ao terceiro ponto, desculpa, que é o seguinte, que é o controle. Organização. Sem controle não adianta nada. É isso aí. Então, tem que ter algum controle para ver justamente esse ajuste de rumo, se você fugiu do planejamento inicial e para ver se as circunstâncias também mudaram. Verdade, verdade. E, na verdade, a gente sempre tem assim, né? Ah, é quando a gente pensa num negócio, o financeiro está muito ligado, tem que estar ligado, mas no duro. No duro, o financeiro é quase que decorrência, né? Porque você tem que pensar no que você, aquele negócio, o que você precisa fazer, quanto você precisa. E aí, a gente vai até entendendo se o que tem já dá para bancar o sonho, se não dá, você precisa buscar mais, etc. A gente volta aí para esse detalhe, um pouco mais do que é necessário para abrir um negócio, porque essa é uma outra questão. Empreendedorismo é algo que hoje, se por um lado é um mercado extremamente interessante, por outro lado, começa a balançar até com algumas estruturas do país, né? Hoje, ele parece ser um dos grandes responsáveis pelo medo da aposentadoria, da questão futura, por conta de quantas pessoas estão hoje contribuindo para o INSS, etc., para sustentar um aposentado no futuro. É uma conta que todo mundo está fazendo e balançando aí a história, né? O que nos remete aí à legalidade também das empresas que são instituídas e essa coisa toda. As mulheres estão realmente se destacando nessa linha do empreendedorismo, as empresas que estão sendo abertas, tem uma quantidade muito grande de mulheres, as mulheres têm conseguido se sustentar nessa decisão de empreender, porque se por um lado, muitas empresas têm sido abertas, também muitas empresas fecham a cada ano, não é mesmo? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco eu quero desenvolver isso com vocês, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente, hoje aqui a gente conversando sobre mulheres empreendedoras, né? Esse mercado que tem aí sinalizado para um crescimento das mulheres, tomando as rédeas da sua própria vida, dos seus próprios negócios, né? E indo à luta de verdade. Antes até da gente voltar, e eu quero conhecer um pouquinho a história da crise aqui, é essa questão, né? A gente tem tantas empresas no Brasil que estão sendo abertas, mas tem muita empresa fechando também, né? Elas abrem e fecham com uma velocidade muito grande. É, a taxa de mortalidade é muito grande, porque muitas vezes as pessoas não tomam os cuidados. Desculpa, é taxa de mortalidade. Eu sei que é a expressão técnica mais estranha, né? Taxa de mortalidade de empresa, tá, gente? Empresa, exatamente. É grande porque as pessoas às vezes não tomam certos cuidados. Eu acho que o importante é ter em mente quais são os cuidados que têm que ser tomados. O principal cuidado é não misturar finanças pessoais com a finança da empresa. Então, tem que separar muito bem, né? A empresa, ela precisa de um fôlego para existir, ela precisa de uma reserva para ela existir. Então, o empresário, a pessoa que está montando a empresa nova, ele não pode tirar mais dinheiro da empresa do que a empresa tem capacidade de gerar. Por isso que a gente falou do planejamento, o planejamento financeiro, ele leva em consideração quanto de dinheiro precisa para a empresa girar e para ela se sustentar ao longo do período, ao longo do tempo. A gente tem que ter uma visão que também é muito difícil de ser comum que tenha, uma visão de longo prazo. Então, estamos falando de 5 a 10 anos. Então, quanto dinheiro essa empresa precisa para rodar saudavelmente nesse período? Então, existe uma máxima que diz empresa rica e empresário pobre. No início, o empresário tem que entender que ele não pode tirar muito dinheiro, ele tem que viver de uma maneira mais modesta para capitalizar a empresa. Depois, lá na frente, tendo sucesso, é claro que ele vai conseguir reverter essa situação. Não é perene, mas é necessário que se tome esse cuidado de não tirar o oxigênio da empresa, que é o dinheiro, e sim seguir o planejamento. O planejamento já vai mostrar quanto dinheiro precisa de investimento, que já inclui investimentos fixos em coisas, em equipamentos ou matéria-prima. Implica em manter a empresa e também investir para ela poder caminhar, para poder seguir em frente e subsistir. O famoso capital de giro, que precisa manter a empresa para ela seguir saudavelmente. Senão, você entra naquela questão de conseguir outros recursos via empréstimo, por exemplo, que aí já é uma oneração muito grande, porque a taxa de juros no Brasil não é convidativa a esse tipo de coisa. E talvez isso ajude todo mundo a entender melhor a importância de lucros, de resultados empresariais, empresariais, porque é o lucro, é o resultado que permite que se caminhe para frente, que se mantenha uma empresa, essa questão toda. As mulheres vêm se destacando mesmo nessas novas empresas que têm surgido no mercado, Cristina? As mulheres têm tido mais oportunidades de empreender. Por um lado, em função do desemprego, muitas mulheres vêm perdendo o emprego. E assim, é o empreendedorismo de oportunidade, estão tendo a chance de atuar em frentes, em atividades que não necessariamente eram as suas atividades numa carreira profissional, num emprego formal. E as mulheres estão empreendendo mais por uma consequência natural do que vem acontecendo com o empreendedorismo no Brasil. A gente tem um número crescente de mulheres empreendedoras, porque a gente tem um número crescente de empreendedores também. Então, é natural que haja uma proporção de homens e mulheres numa escala crescente em termos de empreendedorismo. E a gente anteriormente falou disso aqui, é legal repetir, as mulheres têm uma tendência a se dedicar a atividades diferentes das atividades da carreira profissional. De desenvolverem outros talentos que não somente aquele que está vinculado, que está ancorado na sua carreira profissional, na sua atividade profissional. Então, muitas oportunidades de empreender aproveitadas por mulheres estão ligadas, em muitos casos, a esses outros talentos que muitas mulheres têm e que desenvolvem. Estudam, se aprimoram, fazem cursos e quando se dão conta, estão quase que profissionalmente entregando algum resultado, quase que abrindo uma nova carreira. Talvez, e a Cris, que está aí optando, de uma forma ou de outra, optando por empreender, possa nos ajudar nessa reflexão. É porque, assim, também a gente foi muito acostumada ao longo do tempo a imaginar que trabalho, carreira, sucesso, nessa realização pessoal, ela vem a partir de um emprego que você tem numa instituição qualquer, que você cresce ali dentro, que você vira gerente, vira isso, vira aquilo, não sei o que, pá, pá, pá. E que isso é que é sucesso profissional. Quer dizer, eu acho que a gente vive num tempo em que a gente está revendo essa história, né, do que é sucesso profissional. Daí, utilizar outros talentos, como você colocou, é extraordinário. Talvez até traga muito mais realização do que o conceito anterior, né, que era mais limitador e essa coisa toda, né. Qual o teu talento aí, Cris, que você está colocando? Eu gostei muito desse assunto. Quando, em 2012, eu fui selecionada por um programa que se chama 10 Mil Mulheres Empreendedoras, que inclusive a FGV e a Fundação Dom Cabral faz parte, eles falam que hoje o grande investimento em mulheres é porque a mulher, ela tem a capacidade de distribuição. Então, o homem, ele quer empreender porque ele quer ter um carrão, porque ele quer, sabe, mostrar para os amigos que tem, pode ter um mulherão bonitão dentro de casa. E a mulher não, ela pensa nos filhos, tem a educação dos filhos, ela pensa em ajudar a mãe, ela vai pulverizando. Então, esse é um dos objetivos também do fomento de negócios entre mulheres, porque elas são multiplicadoras, né. A mulher, quando tem uma liquidação, ela chama a outra, você tem que ver, tem uma coisa ali, linda, maravilha, super baratinho. Esse é o poder de multiplicação que a mulher tem. Então, querendo ou não, no empreendedorismo, ela faz a mesma coisa, ela ajuda outras mulheres, ela ajuda a família e todo o derredor dela vai crescendo juntos. Os filhos conseguem uma nova graduação, uma nova posição e ela vai multiplicando. Esse é o perfil da mulher de negócios. É o melhor perfil, sem nenhuma questão aqui de machismo, feminismo, não é essa a conotação, mas esse é o perfil ideal para o crescimento de qualquer sociedade, de qualquer país, né. É um olhar que olhe para a comunidade, um olhar que esteja preocupado com o desenvolvimento da sociedade como um todo e não, às vezes, só individual, né. Da minha empresa, do meu negócio, da minha carreira, mas o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né. Qual a contribuição que a gente pode dar e isso é muito, muito interessante. Isso não são dados meus, isso são pesquisas, eu não tenho nada a ver com essa história, tá. Perfeito isso. É, o perfil comportamental, né, homens e mulheres, né, tem perfis comportamentais diferentes. Homens e mulheres lidam com a realidade de formas diferentes. A perspectiva, por exemplo, da carreira, a forma como as pessoas se comportam dentro das empresas, mulheres se comportam diante, por exemplo, do sucesso, diferentemente de como os homens se comportam diante do sucesso. A tendência é que os homens anunciem o sucesso de forma mais individualista. Eu vendi, eu bati a meta, eu consegui. E as mulheres que anunciem isso de forma coletiva e até mais tímida. Não, foi um esforço de equipe, nós todos trabalhamos, né, o fulano fez, o ciclano contribuiu, o beltrano também. E no fim eu fui lá e concluí e nós vendemos. Isso, inclusive, atrapalha, acaba atrapalhando, né, o marketing pessoal, né, a autopromoção também das mulheres dentro do ambiente da empresa. E, como você falou, o conceito de carreira vem mudando, né. A gente achava que ia ter esse percurso de vida profissional da gente, ele se resumia e se subsumia à existência de uma empresa por trás da gente para desenhar um caminho que a gente fosse percorrer. Dentro do ambiente da empresa, esse conceito já mudou, né, o protagonismo na carreira, o indivíduo ser dono da carreira dele, do percurso dele na empresa, já é um dado de realidade. As escolhas são outras, o que a empresa tem para me oferecer, como é que eu quero direcionar minha carreira, eu quero fazer tal percurso em X tempo e empreender é uma consequência, é uma decorrência desse novo modelo mental. O jovem hoje, ele já tende a não enxergar somente o emprego como uma possibilidade de carreira, de atividade profissional. Então, a gente vê em muitas universidades, né, o incentivo a startups, né, a empresas incubadas, o incentivo a projetos de inovação, né, jovens se juntam em ambientes colaborativos, né, então tem o pessoal que estuda marketing, junto com o pessoal que estuda design, junto com o pessoal de produto em design, eles se juntam para formar empresas incubadas, né, formar empresas bebês. Da vida e ideias, né, que surgiram ali e usar aquele conhecimento do marketing, do isso, daquilo, exatamente para lá avançar isso. Empreender. É o empreendedorismo feito com um sustento, com um assoalho, com um sustentáculo que vai botar uma empresa futuramente no mercado saudável, com condições de ter sustentabilidade, né. Então, quando a gente fala de carreira, ser empreendedor é uma carreira. É verdade, é uma carreira. É uma carreira possível. E aí, talvez, essa história, né, considerando tudo isso, a mulher que já, você já estava comentando isso um pouco, né, essa coisa dos talentos, das habilidades das mulheres, das diferentes habilidades, até dentro de casa mesmo, né, do artesanato, da comida, do isso, daquilo, que começa a transformar essa boa habilidade, a gente tem visto muito isso, transformar num ótimo negócio. Alimentação, beleza, são aí os grandes nichos de mercado e que tem gerado tantos novos negócios? Olha, eu acho que esses são os mais óbvios, né. Então, nada contra a obviedade, é uma alternativa, só que também é um mercado que está sendo muito explorado. Então, as oportunidades de grandes sucessos nessa área são mais limitadas, né. Mas, nada impede que se siga esse caminho, porque alimentação, saúde, beleza, as pessoas vão precisar, vão precisar consumir isso daí de toda forma. Mas, eu acho que o principal é saber exatamente no mercado que você está se inserindo. Como é que está a competição nesse mercado? Será no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, enfim, lugar, na área que você quer abranger. Mas, não está necessariamente limitado a isso, porque as mulheres têm outros talentos muito importantes em outras áreas também, áreas intelectuais. Como a gente acabou de falar de marketing, de design, as mulheres têm um super bom gosto, na área de moda também tem sempre muita oportunidade. Verdade, verdade. Então, assim, é realmente entender quais são os seus talentos. Um ponto que eu achava importante também acrescentar é que o ambiente das empresas, das corporações, também as mais antigas, não é um ambiente muito propício ao desenvolvimento da mulher. As empresas ainda são machistas. Então, as mulheres, elas não encontram a sua felicidade nessas empresas. Elas sentem que elas estão lutando contra alguma coisa. Então, o empreendedorismo pode ser uma alternativa para elas criarem alguma coisa do seu jeito. E, no caso, a sociedade toda se beneficia com isso, porque é uma nova maneira de enxergar as coisas. Então, é um processo de destruição criativa. Você destrói o velho para criar coisas novas, mais arejadas, mais inclusivas, mais interessantes, com mais alternativas. Como elas falaram, a Cris falou que a mulher, ela agrega mais, ela traz mais a sociedade em volta. A mulher está cuidando dos filhos, a mulher cuida do marido, cuida da casa, cuida de tudo. Então, essa é uma oportunidade incrível para elas criarem coisas novas. Verdade. E eu fico pensando, sabe, que esse pode ser, esse caminho do empreendedorismo das mulheres, pode ser o caminho para quebrar essa rigidez das grandes empresas, desse olhar ainda muito masculino, que muitas vezes nós mesmos, mulheres, ao assumirmos posições dentro de empresas, em vez de usarmos as nossas habilidades e instintos femininos, a gente vai copiar os dos homens e aí não vai dar certo, porque não é por aí, né? Mas, no seu próprio negócio, as mulheres possam se mostrar e usar as suas capacidades naturalmente e terem sucesso e aí mostrar como é que... Inaugurar uma nova forma de gestão, né? Que rompa com essa lógica, né? Que é centrada na figura masculina. Verdade. Que é centrada em todo um modelo que vem sendo perpetuado e vem sendo mantido de masculinidade na gestão. Verdade. Dentro das empresas, as mulheres ainda enfrentam o que a gente conhece como teto de vidro, uma barreira invisível no meio da carreira em que elas não passam de determinado nível hierárquico. Por quê? Por uma série de razões, uma série de preconceitos, na verdade, inclusive sendo expostas a remunerações inferiores à dos homens. Então, mulheres empreendendo significa, no futuro, o maior número de mulheres que vão pilotar empresas, que vão comandar, que vão ser CEOs e talvez consigam instituir, de fato, novos modelos de gestão com relação a essa abordagem do papel da mulher e do desempenho da mulher dentro das empresas. E nas oportunidades, Celeste, eu queria lembrar, a gente falou de beleza, né? A área de beleza, a área de gastronomia e culinária. Existe um nicho que está crescendo muito por conta de uma mudança na nossa sociedade. A gente está vivendo mais. Nós estamos mais longevos. Isso. Perfeito. Então, a tendência é que tenha menos crianças, menos jovens e cada vez mais velhinhos. Estamos todos caminhando para lá. Perfeito. E toda a oferta de serviços para os mais velhos, toda a oferta de serviços para adaptar a vida para os mais velhos, ela está ilatente e sendo ainda pouco aproveitada. Então, serviços como de cuidadores vão ser muito demandados, serviços especializados na área da medicina para pessoas mais idosas, na área de beleza até para pessoas mais idosas. Toda uma área de produtos para adaptar as instalações, a infraestrutura sob a qual a gente vive, adequá-la para os mais velhos vão ser demandados. A gente não tem mais joelho para subir degraus e ônibus e enfrentar coletivos como a gente tinha quando era mais jovem. Então, existe toda uma demanda latente por conta da gente estar ficando mais velho. E isso aí, demanda é sempre oportunidade. Oportunidade. Demanda é sempre oportunidade. Muito legal. Muito legal. Está aí a dica, inclusive, ficando aí para quem nos acompanha, né? Dica para abrir o seu negócio. Dica para abrir o seu negócio. Eu já preciso de novo da nossa paradinha, vou para o intervalo e eu volto querendo entender como é que foi que você chegou aí na altas ideias, na altas ideias, né? O que que a altas ideias faz e como é que você está lidando com essa questão de ser a dona do seu próprio nariz, desculpa, do seu próprio negócio. Tá bom? Gente, aqui nessa conversa sobre mulheres empreendedoras, um mercado que está aí aberto para essa questão, é oportunidades inúmeras, uma vez que a própria mulher, ela já tem buscado outros caminhos de não ser apenas dona de casa, mas quem decide ser não tem nenhum problema, é tão importante, tão legal quanto, mas muitas mulheres têm decidido, né? Seguir outras carreiras, trabalhar fora e tal e ter o seu próprio negócio está sendo aí uma alternativa até para conciliar melhor as tarefas do lar e a realização profissional, por exemplo, né? É um caminho que a gente tem seguido. Mas aí, Cris, eu quero começar contigo, porque eu quero ouvir como é que você decidiu ser uma empreendedora e como é que você chegou a essa questão, qual é o tipo de negócio que você tem? Fala para a gente. Na verdade, eu não decidi, né? Não, né? Não. Quando você tem 14 anos e você precisa começar a trabalhar, a grande motivação é eu preciso comprar as coisas que todo adolescente quer, o tênis novo, é uma roupa bacana. Então, a motivação nunca é, puxa, estou empreendendo, vou ser empresário e vou ter o meu negócio. Você percebe isso lá na frente que foi o meu caso. Eu comecei, descobri que eu tinha talento para brincar com crianças, então eu comecei como animadora de festas e o negócio foi crescendo. quando as crianças nasceram, eu tenho dois adolescentes, um de 18 e um de 17, I love you, eu percebi que eu falei, puxa, agora eu tenho que levar essa coisa sério, né? E aí, montei uma equipe, um ano depois a nossa equipe, eu já tinha seis animadores trabalhando junto comigo e aí foi crescendo e as mães, sem tempo de montar as festas dos seus filhos, ah, puxa, faz isso para mim, me ajuda, monta o buffet e aí o negócio foi crescendo. Você começou, então, assim, porque você precisava do dinheirinho, precisava de ganhar um dinheirinho, começou a fazer uma coisa que você gostava de fazer e ia tendo resultado nisso e daqui a pouco, vamos lá, foi aumentando. Eu morava numa comunidade, eu acho bom ressaltar isso, porque os jovens às vezes dizem, ah, eu vou fazer tal coisa porque eu não tive oportunidade. Não, eu tive que lutar muito para chegar onde eu cheguei, eu falo que eu não comecei do zero, foi do menos um, né? Então, às vezes eu pegava o ônibus, tinha que dormir no ponto de ônibus porque há 25 anos atrás não tinha essa quantidade de alternativa e eu dormia no ponto de ônibus. ônibus porque não tinha mais escolha, não tinha como voltar para casa. Então, a gente vai galgando, vai fazendo esse caminho, mas é difícil. Empreendedor, independente do nível que ele estiver, é muito difícil, mesmo quando ele começa com grana, tem aporte financeiro, até ele conseguir conquistar o nome no mercado, não é uma atividade simples, né? Não é fácil. E aí a gente foi, em 2006, eu fui convidada pela Rede Record para ser contratada como catering, para fazer alimentação das externas que estavam começando. E dali a gente começou, eu fiquei apaixonada por trabalhar com comida e a gente começou a focar nisso. hoje a gente trabalha somente para empresas, atendendo o mercado corporativo. É tão engraçado que eu nunca trabalhei numa empresa. Então, para mim foi bem desafiador enxergar o nicho de mercado e hoje a gente atende as melhores empresas do Rio de Janeiro, a grandes executivos e a gente conseguiu driblar todas aquelas barreiras que foram tentando parar a gente no meio do caminho, mas foi bacana e eu sou feliz, muito feliz de ter o meu negócio hoje. E o que a gente percebe é que você encontrou o seu nicho de mercado, mas você está ligadíssima, né? Aí nas oportunidades e nas novas possibilidades e quando elas pintam, você vai lá, né? Então, foi muito bom você tocar nesse assunto porque as pessoas falam, ah, eu vou escolher uma carreira que eu não tenho que estudar muito. Isso não existe mais. A gente está vivendo um mundo globalizado em que você tem que estudar o tempo inteiro. Então, eu sou muito antenada mesmo. Eu estudo o meu mercado, eu sei o que está acontecendo, o que o concorrente está fazendo e eu estou pesquisando tudo o que está acontecendo porque esse é um instinto empreendedor. Inclusive, eu consegui, esse ano, ser selecionada para um projeto internacional que foram escolhidas somente duas brasileiras e eu fui uma delas. E eu fui para Los Angeles com tudo pago por um banco, enfim. E para estudar exatamente sobre o que uma mulher de negócio precisa ter, sobre as líderes do futuro. Essa é a plataforma do W50. Porque eu fico lá fuçando, o que está rolando, o que tem de bom por aí. E esse é o instinto do empreendedor, de continuar pesquisando, estudando. E você tem que estar antenado, sim. E tem que se preparar, né, Celeste? Empreender não é só uma questão de talento. A gente achar que tem talento, que conhece o que faz, conhece o mercado, conhece o produto ou serviço que está fornecendo é suficiente. Há uma série de conhecimentos sistemáticos, ou seja, aqueles que a gente precisa buscar no livro, na escola, na aula, que são necessários para que você tenha um desempenho muito melhor no seu negócio. E tem os conhecimentos assistemáticos, esses da experiência, da vida, do que você aprendeu quando você estava lá no campo de batalha e levou aquele não, e teve aquela porta fechada, eventualmente levou aquele calote do cliente, né? Tudo isso é obstáculo e tudo isso é massa de aprendizagem que vai te deixar mais forte, mais resiliente para lidar com os outros obstáculos à frente. Então, é uma soma, né? O empresário, o empreendedor, ele precisa se qualificar também. É muito importante a gente ressaltar isso aqui. A gente tem experiência na docência disso, né? Eu dou aula em MBAs e, por exemplo, na turma do MBA de Gestão Comercial, lá na Fundação Getúlio Vargas, eu tenho pessoas de carreiras diferentes. A última turma que eu dei aula, eu tinha seis veterinários dentro da sala de aula. Então, pessoas que abriram pet shops ou que trabalham na cadeia. Aliás, está aí outro nicho de mercado. Outro nicho, todo mundo tem pet, né? De todo tipo e qualidade, porque não é só cachorrinho e gato, né? É cracatoa, é uma porção de tipo de bicho diferente. Então, pet shop é um negócio que está explodindo. E seis veterinários se qualificando para serem gestores de negócio e não veterinários. Foi até bom a Cristina falar disso. Desculpa, gente. Não, não, fale. Posso falar? Que a virada do nosso jogo, porque até então, eu estava indo pela intuição. E a virada do meu jogo, como empreendedora, foi quando eu participei do programa 10 Mil Mulheres. E a gente fez tipo um MBA. Você tinha que aprender a montar um plano de negócios. Essa era a proposta. E a nossa empresa cresceu e tem crescido muito, porque eu aprendi tecnicamente o que eu já fazia por intuição. E essa foi a virada de jogo da nossa empresa. Pois é, porque essa questão de aprender a fazer plano, essa questão da gestão, como a gente dá pouca importância à gestão, a gestão que passa pelo controle que você já tinha levantado, né? Exatamente. Que ela é fundamental para qualquer coisa. Na casa da gente, na vida da gente, a gente tem que ter uma boa gestão. E num negócio, seja ele do tamanho que for, ela é essencial e precisa ser valorizada, né? Todas as dimensões da gestão, né? Porque você tem estratégia, você tem a parte financeira, você tem marketing, você tem pessoas, você tem eventualmente logística. É uma série, o encadeamento de disciplinas, o encadeamento de áreas de conhecimento, a soma deles, a harmonia entre eles é que vai te dar um bom resultado. Não é somente um, não basta ser só bom de finanças. Você tem que entender um pouquinho da dimensão de pessoas, de estratégia, de marketing, de logística. Então, essa visão mais geral, essa visão mais completa, mais holística, ela é necessária para você ter um bom desempenho. Eu queria provocar vocês num ponto também, e eu vou pedir para a Riffa ajudar a gente nessa direção, porque normalmente a gente fala todas essas dimensões quando a gente pensa num negócio. E tem uma outra dimensão que nem sempre a gente fala, mas que ela é fundamental, que é a dimensão da lei, né? Da legislação que regula qualquer tipo de negócio. que se a gente não estiver ligado, não estiver atento, pode ser, assim, pode derrubar qualquer negócio, não é isso? Com certeza, isso está na parte do planejamento, né? Porque você tem que saber em que mercado está se inserindo e qual é a legislação que regula esse mercado. Então, isso está na parte do planejamento e a legislação também muda. Mas também é importante o empreendedor entender que ele não precisa fazer tudo sozinho. No início ele vai estar fazendo tudo sozinho, mas ele tem que contar com profissionais especializados em determinadas áreas. É obrigatório ele ter um contador, isso é uma questão legal, ele tem que ter um contador, que vai assinar o balanço, não é? É interessante ele ter justamente um advogado, um escritório de advocacia para consultas ou questões para redigir contratos e revisar contratos que são fornecidos pelos clientes, os fornecedores. Então, existem outros aspectos, mas o empreendedor não tem que achar que vai fazer tudo sozinho. E ele tem que entender também que depois que ele se qualificar, que ele entender como é que é o negócio como um todo, ele vai precisar aprender a delegar. Porque a tendência do empreendedor é ficar muito apaixonado pelo negócio. O negócio vira ele, só que aí ele está se limitando, porque ele não vai ter tempo suficiente para cuidar de tudo. E é aí que ele precisa ou conseguir sócios estratégicos, sócios que participem do negócio, que trabalhem como ele, ou contratar pessoas profissionais capazes para cuidar de determinadas áreas. Isso é legal, né? Porque esse negócio aí já cresceu. Porque esse negócio aí já cresceu, né? Mas isso ele está planejado desde o momento número um. Quando ele faz o planejamento, ele já tem que saber, olha, daqui a cinco anos eu vou ter que ter um diretor financeiro, porque minha empresa vai crescer tanto que eu não vou conseguir ficar fazendo pagamento no banco. Aham. E eu até vou provocar uma coisa assim de... Não precisa ter um diretor financeiro, não tem um especialista em finanças que vai te ajudar nessa história. Vamos quebrar com essa história dos cargos, né? Que cargo começa a pressionar tanto as pessoas, a trazer... Acho que essa imponência que às vezes fica. Porque aí você fala, tem um diretor, aí o diretor só faz isso, aquilo não faz. O que é isso? Vamos acabar com essa história. É provocação. A pequena empresa não funciona assim. É a tendência é a gente precisar de mais flexibilidade realmente, né? Mas não pode cair nessa armadilha de achar que é polvo. Eu digo isso para os meus alunos e para os meus coaches também, né? A gente não é polvo, né? Então a gente não vai querer abraçar várias frentes ao mesmo tempo porque não vai dar conta. Isso aí. Então a gente precisa escolher aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Eu faço melhor o que aqui na minha empresa? A empresa pode se beneficiar de forma mais produtiva, mais bacana com o meu trabalho? Em quê? É isso que eu vou abraçar. Eu gosto de chamar isso de pé direito. Qual é o meu pé direito? Meu pé direito. Eu delego as outras funções ainda que eu participe, opinando, ainda que eu coordene, mas a execução, né? E assim, o grosso do trabalho não sou eu que vou fazer. Porque senão eu vou me embananar, como a gente diz no popular, né? Isso, o nosso tempo já está acabando aí, né? Da gente falando desse tema todo. Mas eu acho bacana, e tudo que vocês estão colocando, inclusive nessa dimensão do entendimento e de não se ter medo de buscar um especialista para orientar. Se a gente buscar um especialista, a gente vai pelo caminho certo, pelo caminho mais seguro, né? Do que ficar achando que a gente tem que saber tudo. Você chegou a consultar especialistas na hora de... Na verdade, você vai caminhando. Então, a minha história como empresária hoje, eu vejo que foi depois dessa capacitação do 10 mil mulheres, né? Então, a partir dali, eu comecei a fazer parte de uma rede, um monte de redes, inclusive já busco ajuda do Sebrae, consultoria do Sebrae. Bacana. Sempre buscando suporte, mentoria, porque existem outros desafios. Você vai crescendo, e aí você sobe um degrauzinho, aí encontra um outro desafio. Então, eu já tenho outros desafios para desenvolver agora. E eu preciso de ajuda, porque é isso. Então, eu sou muito boa na parte de marketing, de estratégia, mas na parte de finanças, já estava conversando com ele lá. No camarim, olha, puxa, acho que a gente vai conversar no futuro, porque não é a minha... E essa é uma forma saudável e positiva, eficiente de crescer, né? De você crescer. Você contar com especialistas, você contar com suporte, você ter gente que possa te ajudar de verdade a realizar aquilo que precisa ser realizado. Porque você vai precisar se desenvolver para assumir papéis novos no percurso empreendedor. Exato. Então, você tem que desenvolver novos comportamentos, desenvolver novas habilidades. E se você acha que você vai fazer isso tudo sozinho, a tendência é que você não faça nada. Não vai conseguir, não vai conseguir, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Ninguém consegue de verdade. Eu vou falar uma frase que eu sempre digo, que é ser meu amigo para os meus funcionários, seja amigo do meu negócio. Então, assim, não adianta ser meu amigo se está fazendo coisa errada, se está no WhatsApp o tempo inteiro. Não, seja amigo do meu negócio. E aí vai fluir bem, né? Então, eu vou encerrar aqui com essa frase, né? E a gente vai aí para o nosso último intervalo e volta para comentários finais, tá bom? Vamos lá. A gente espera que depois desse programa você crie coragem de colocar a sua ideia em prática e de repente caminhar para o seu próprio negócio, viu? Porque cada um de nós pode, pode ter certeza. Quer dizer, é só ter coragem, ter ousadia e buscar pessoas que nos ajudem a trilhar o caminho certinho. Quem não tem grana para montar o negócio, mas tem uma excelente ideia, como é que faz? Como é que... Depende do tipo de ideia, mas, assim, existem várias formas de financiamento. Existe financiamento coletivo, que é o crowdfunding, que está muito em voga atualmente. Existem linhas de crédito, do BNDES, o próprio Estado também tem programas, o município. Então, procure dentro do seu negócio qual é a entidade que está vinculada, qual o sindicato patronal, por exemplo, vai na uma federação das indústrias para se entender. Procure o SEBRAE. Eu acho que o melhor lugar para procurar orientação e fontes de ideias é o SEBRAE, que vai te apoiar e a um custo que não é acessível para todo mundo. Bacana, bacana. Gente, nosso tempo acabou, né? Só tenho tempo de agradecer a vocês e, efetivamente, agradecer pelo excelente papo que a gente pôde ter aqui hoje. Sua mensagem final. É possível, acredite em você e não esqueça. Você vai precisar se desenvolver. Então, mudar comportamentos para continuar empreendendo e manter seu negócio sustentável é possível. Mudar comportamento é crescimento, né, Cristina? Crescimento, evolução. Quem não muda comportamento, quem não muda ideia, fica parado, né? Não tem jeito. Porque esse mundo, ele é dinâmico, ele é dinâmico. A gente pensa um negócio aqui, num minuto, segundo, já mudou tudo, né? Vai ser atropelado pela oportunidade. Então, quer aproveitar a oportunidade? Pensa nisso. Você vai precisar se desenvolver, você vai precisar mudar o que você fazia antes, já não serve mais. Vai ter que ser um fazer diferente. E é possível fazer diferente. É possível evoluir, aprender, aprender com o erro, aprender com os obstáculos e ficar mais fortalecido. É a resiliência, né? A gente pode se tornar cada vez mais resiliente para empreender de forma mais sustentável. Bacana. Cris? Então, eu queria citar até um versículo que fala que assim como um homem pensa, ele é. E aí eu li uma série de livros que falavam dos homens de sucesso. Então, eu sempre pude perceber que está tudo aqui dentro. Dos homens de sucesso, Cris? E das mulheres. Porque ainda não escreveram os livros das mulheres de sucesso. Então, ainda está sendo escrito. Então, fala-se muito do que você pensa você é e da sua boca que você transforma o seu ambiente, né? Então, há um tempo eu tenho feito isso. Eu tenho sido positiva, eu tenho sido uma boa gestora e eu tenho transformado o meu ambiente das coisas que eu tenho declarado. Então, a minha frase é, as melhores oportunidades estão vindo em minha direção. Então, eu digo isso todos os dias, várias vezes ao dia. Isso aí. Então, eu posso te dizer que no mundo negativo que a gente está vivendo, numa crise muito louca, a gente tem que se manter positivo, estudando, se capacitando e as coisas vão dar certo. Bacana, bacana. Gente, olha, muitíssimo obrigada mais uma vez, mesmo pela presença de vocês, tá? Que Deus abençoe. E que a gente possa fazer muitos novos negócios, homens e mulheres aí. Se precisarem de especialistas, ó, está aqui uma galera que pode ajudar. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está em casa, participou conosco. Cabeça pra cima, termina com boa música. E Aldacélia, canta pra gente agora. Paz. Eu escolhi a melhor parte Quero estar em Tua presença Ouvir Tua voz Me prostra aos Teus pés Deus se torou Meu vaso quebrado Derrama o meu nardo Nada é mais precioso pra mim Do que estar aos Teus pés Te adorar, meu amado Jesus Pra Te adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, 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 adorar